No dia em que Jesus vier, para deste mundo me reforrer, em sua paz descansarei, e à sua volta aguardarei. O teu rei, o teu rei, o teu rei com os céus, o teu rei rindo, o teu rei, o teu rei, o teu rei, o teu rei rindo, a tua rei, o teu rei, Amém.